Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu estou bem graças a Deus. Gente, pra quem tá chegando agora aqui, eu me conheço, meu nome é Selma, sou logista, moro aqui na cidade de Coca-Cola, no Mato Grosso. Não repara o físico aqui não, o design aqui. Gente, acabei de chegar na loja, hoje vai ser um dia bem corrido, e tá só um inseto, aquelas formiguinhas de lâmpada, porque eu coloquei a outra lâmpada que tinha queimado, eu troquei a lâmpada, aí agora tem as duas, e aí juntou muita formiguinha. Ainda bem que eu coloquei o pano úmido debaixo da porta, quando eu fui embora, que impediu de entrar tanto, mas entrou bastante. E aí eu resolvi lavar a vitrine todinha, por dentro e por fora, e aproveitar e lavar o piso também. E daqui a pouco eu tenho na garagem, pegar a mercadoria também que chegou. Eu já lavei o vidro pro lado de fora, eu nem entrei na loja, eu já peguei um tambor ali fora, e uma bucha, e já comecei a lavar o vidro pro lado de fora, porque não dá nem pra entrar, porque senão ia entrar mais inseto ainda. É uma formiguinha, que dá nem por causa das lâmpadas acesas, e elas entram dentro da loja. Então eu vou dar uma faxina logo, vou lavar o vidro por dentro e por fora, já tá passando da hora também. Eu detesto vidro embaçado, e ficar passando pano não resolve não, tem que lavar mesmo com bucha e detergente pra tirar a gordura. Aí eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Meninos, eu afastei as manequinhas ali da porta, coloquei as manequinhas pra cá, eu já peguei o espanador. Gente, do jeito que eu cheguei, eu deixei até minha bolsa aqui, só tirei o celular. Peguei o espanador, tá tudo lascado. Perdei até as penas, tanto é espanar. Peguei um detergente, uma bucha, e comecei a lavar. Lavei lá pro lado de fora já, agora eu vou lavar por dentro e lavar o piso também. Espanei aqui também, que tá sujo. Gente, é uma surmiguinha chata, que ela sobe até, tem espanado até as paredes. Ó, eu vou reitar a parede aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo aí, ó? Tá cheio delas, e essas bichas fedidas. Deixa eu depender, tá vendo? Essas belezas aí, ó. Eu vou afastar essa planta de cá. Eu quero quebra a minha planta, beleza do céu. Gente, essas plantas é planta viva. Eu quero quebra a minha planta, tá? Eu quero usar essa pecada, de vez em quando, acho que é por conta do sol. Mas é planta. Ó o tanto de inseto, gente. Ó, por inseto. Já tem que lavar tudinho. Aí eu vou lavar aqui agora, e depois eu volto com vocês, tá? A hard speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in my room. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, never sleep, never stop. And we shout from the top, we're gonna, we're gonna be, two hearts running wild. Now the morning, as the afternoon, we lay awake in day. The glass so loud, as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna, we're gonna be, we're gonna, we're gonna be, two hearts running wild. Oi meninas, voltei. Gente, eu acabei de dar faxina na loja. Lavei o piso todo. Tomei um banho. Passei meu uniforme. Agora, bora começar o dia, né? Gente, chegou novidade, eu pedi minha irmã. Aqui, não sei, sabe? A gente, é... Como que eu falo? Delega funções. Tô aprendendo a delegar função aqui. Eu pedi minha irmã pra ir lá na garagem, pegar encomenda pra mim. Minha irmã de criação, tá gente? Pra quem não conhece, eu tenho uma irmã adotiva. Minha mãe adotou ela com cinco anos de idade, tá? Pensa na pessoa maravilhosa. Inclusive, ela é a minha cabeleireira. Ela é uma ótima cabeleireira. Aí eu fui lá, ela foi lá pegar encomenda pra mim, ó. E esse pacote aqui, ó. Gente, eu até assusto, né? Ainda bem que eles mandam muito bem embalado. Porque se fosse só a sacola, arriscava sujar. Vou abrir isso aqui. Eles dão tanto não, mas tanto não. Dá até trabalho pra gente abrir. Gente, essa encomenda é teste. É a primeira vez que eu pego. Mas, pelas fotos, a qualidade é muito boa. E os preços até... Padrão mesmo, do que eu já trago pra loja. É, são peças boutique. Então, você já tem a base, mais ou menos, de quanto é o preço, tá? Não vou falar preço aqui. Mas eu posso falar pra vocês os preços de venda. Amanhã. Eu acho que hoje o rapaz me respondeu, eu fecho com outro pedido. Eu entrei em contato com ele ontem. Mas eu acho que pelo tumulto de gente... Uma peça que eu perguntei, ela já falou que não tinha. Ela fiquei a contrariada. Qualquer coisa, eu vou ter que fazer uma assessoria. Tô pensando em fazer uma assessoria com a flor. Gente, a Floriza faz assessoria. A Sueli Bernardino faz assessoria também. Vamos ver, calma. Você pode fazer primeiro. Ó. Bora lá ver a caixinha de surpresa. Gente, um monte de meia que eu cortei essas peças. Eles passam tanta fita. Olha o que você vê, um monte de fita. Que até dá trabalho pra abrir. Gente, eu quase que eu rasguei, quase que eu cortei a peça. Pensa no prejuízo. Pensa no prejuízo. Já muda aqui na mão. Eu corto aqui. Nossa, tem bala muito bem bala, né? Vou encher o dedo por baixo aqui, porque... Pode ter prejuízo, não. Nossa, só de olhar assim, já sabe que é muito bonito. Consegui colocar uma ficha aqui, por aí. Gastura. Ah, gente. Eu queria ter pegado mais... Mas o preço dele, assim, as condições do momento não me permitem, tia. Mas eu peguei até uma quantidade razoável. Ó. Deixa eu conferir isso aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Certinho. Gente, com esse fornecedor, eu só peguei sete peças, tá? Um, porque também não são baratos. E outra, porque eu queria fazer um teste. Pra ver se elas passam. Gente, muito bonito. Ó. Perfeito. Olha isso aqui, é. Gente, esse daqui... Ganhou o meu coração. Muito lindo. E esse aqui. Eu vou abrir de um por um. Deixa eu ficar enchei aqui, porque aí dá pra vocês ver melhor. Vou colocar na cadeira. Vou pegar uma pequena aqui. Eu não sei se é a poeira, mas vai lá em água. É uma sujeirinha de poeira. Mas... Tem como. Pra tirar essa etiqueta... Tem tesoura ali. Tô usando uma tesoura mais cega do que eu. Vou pegar uma tesoura mais certa, gente. Vou pegar uma tesoura aqui pra lá. Gente, eu troco a tesoura lá de casa. A cabeça não é tão boa, gente. Que eu peguei a tesoura lá de casa. Essa aqui é lá de casa. Gente, ela tem até a ponta... A ponta dela é assim, ó. Pra cortar tecido. Eu usava muito pra cortar tecido. Essa daqui é da loja. Vou deixar aqui, depois eu levo pra casa. Se não, quando eu caçar... Deixa eu virar essa cama um pouquinho pra cima. Se não, quando eu caçar a tesoura lá em casa, eu não vou achar nenhuma tesoura. Gente, tá empurradinho aqui, ó. Tá vendo? Mas é poeira. Depois eu vou dar uma lavadinha. Só nesse lugarzinho aqui. E aí tira. Ó. Esse daqui é um tamanho M. Gente, o tamanho M dele é muito bom. Nossa. Veste até um 44. Então, o G dele, o GG, ele veste pelo size, ó. Tá vendo? Ele é todo no grip. São peças boutique mesmo, gente. Tá vendo? Tá vendo que dá pra ver a sujeira aqui? Mas eu vou lavar agora. Nossa, que parça. Eu vou lavar. Ó, a barra dele. Tem esses detalhes. Todo no grip. E aqui também. Essa é a 3 Maria. Tem 3 volta. Tem regulagem nas alças. Tem bojo. Bojo fixo. Tem a costura aqui, ó. Não tá nem daquilo no bojo que fica sujo. Ah, e é forrado. Ó. Tem forro por dentro. Não é aquele forro fininho também, não. Gente, e o preço dele vale muito a pena você comprar. Vou pegar uma cliente ali. Perfeito. Adorei. Aí eu peguei esse aqui no M. Não tava não. Deixa eu achar aqui. Coloca aqui. Esse aqui é no P. Bom dia. Bom dia. Meninas, voltei. Gente, eu tive de parar pra atender uma cliente. Saiu duas vendas. Olha, isso é o duas peças, né? Vou parcelar aqui. Aqui a cliente levou duas camisas social. Uma telha. E a outra, a verde água. Tem duas camisas, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês o outro. Esse daqui, gente. É no P. É do mesmo modelo. E esse daqui, ó. Que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Eu peguei a grade dele. Grade não, né? Eu acho que eu peguei no P e no M. Esse aqui é o no P, ó. Mesmo modelinho. Gente, esse gripe dele é lindíssimo. Deixa eu ver como é que ele vai vestir. É, o P vai vestir até um 42. Tranquilo. Ó. Ele tem elastecos atrás, ó. Eu acho que o P veste até um 42. Gente, a forma dele é ótima. E o tecido, gente, é muito bom. Ah, e esses vestidos aqui na loja, eles é vendidos a 295 reais. E vende tudo. É forrado. Isso aqui, geralmente, eu pego mais pras meninas que vai casar no civil. Ou então, quando tem a festa do branco e por aí, vai. Isso aqui é do mesmo modelo, tudo bem? Então, eu bati a perna em não sei aonde. Esse é pra mim também incomodou. Eu dei uma riscada na minha perna. Foi três riscos, parecendo riscada de unha de gato. Eu acho que eu bati a perna em algum lugar ali fora e machuquei. E eu tenho diabetes. Esse trem, nossa, incomoda. Fica doendo. Fica machucadinho, gente. Inflama, demora a sarar. Bom, esse daqui... É um G. Caramba, deixa eu ver como é desse G aqui. Uau, ó. É isso. Ele vai vestir um 46. Acho que até um 48, ela arrisca. E o GG, então, gente, vai vestir 50... 48, 50. Até 52, porque eu tenho um cliente que veste 52 e o GG serve. Ó. Tá vendo o tamanho? Então, ele vai vestir até um 48, isso aqui. 46, 48, ele veste tranquilo. Esse aqui é um G. Mas ele veste de um 44 a um 48. Porque como tem um Elas-Tex, então dá pra ajustar. E a roda dele é muito boa. Esse aqui é diferente. Não é de qual. Ó o G. Esse aqui acho que tá bem melhor, né? Ele tem... Duas barras no G. Tem essa aqui embaixo. A do meio. E aqui em cima. A alcinha é regulável. Tem bojo. Bonito, né? Tá coragem dele. Depois eu faço uma foto. Vou pegar esse aqui. Depois eu vou mostrar como é lindo. Esse aqui é outro branco no M. Só que esse aqui é diferente. Eu tô guardando o saquinho, gente, porque eu já aproveito ele pra me guardar as peças do estoque. Lá em casa deve ter uma coleção de sacos. E vê se eu levo lá pra casa, porque do outro lado ali, gente, já tá... Deixa eu comprar um armário. Fico ocupando espaço na casa do meu pai. E esse aqui, gente, é no M. Coma aí o M. Tá vendo? Esse aqui já é liso. Só que ele tem um gripir também, ó. Só que o bojo dele é liso. Aí tem só esse detalhe, ó. Que é um gripirzinho. Bojo também. Todo forrado. E embaixo ele tem essa renda. Que é a coisa mais renda. Tá vendo? Tem duas rendas dessas. Tem essa aqui. E tem mais embaixo também, ó. Gente, pra madrinha... Madrinha não, né? Pra quem vai caçar no civil. Batizado. Muito bom. Não vou deixar faltar mais peças desse estilo na loja. Porque tem muito boa saída. Sempre tem alguém procurando peças nesse modelo de vestido. E geralmente as peças mais claras são as mais saem. Agora, esse daqui... Eu tô super curiosa. Ele é um tecido diferente. Mas ele não é daquele modelo ali, não. Mas também não deixa de ser bom, né? Ele vestindo. Nossa, que toque suave. Gente, esse aqui... Ele não é um crochê. Não é linha de crochê. Ele parece uma lã. Ó. Tá vendo? É super macio. Eu achei que era um trem grosso. Não. É bem suave. Super interessante. Esse aqui não é feito na mão. Deve ser algum tipo de máquina. Ó. Bem delicado, né? Atrás ele tem elastecos. Aí ele tem forro também, né? Gente, os acabamentos deles é perfeito. Ó. Ó o forro dele dentro. Não é aqueles forros fininhos, não. É um forro grosso mesmo. Muito bom. Gostei. E aí embaixo ele é todo lixo. Ele parece um tricolino. Tá? Não é viscolino. Ele tá mais pra um tricolino. E é forrado. Tem alça inarregulável. Elastecos nas costas. Deixa eu ver o tamanho que ele vai vestir. Por ele sem eme. É. Veste até um 44. Ui, pera. Ainda bem que o chão tá limpo. Ó. Agora tá imaginando pra mim passar isso aqui tudo. Pra dar aqui na passadeira. Nossa. Dá um trabalho pra passar vestido. Mas na passadeira eu creio que seja mais fácil. Tá vendo, né? Pra usar com a... A selinha fica bonito. Até com tênis também fica bom. Só peguei vestido, tá? Dessa vez eu só peguei vestido. Não vou fazer um pé. Agora, essa aqui que eu tô curiosa. Eu não sei se ela é trespassada. Não sou fã de estampa. Vou logo dizendo. Mas essa daqui eu acho linda. Então, assim, eu não gosto de trazer muita pra minha loja, tá? Ai, top. É gigiro. Porque eu acho mais fácil pra mim fazer a combinação. Mas essa daqui é perfeita. Muito bonita. Diferente. Eu gosto de estampa, mas que seja diferenciado. Ó. Ah, ele tem até um lacinho. Vou pegar mais. Gostei. Ele não é trespassado, gente. Ele tem a lástica atrás e tem até o laço pra amarrar. Ó, vamos lá. Marra pra frente, marra pra trás. Não faz. A roda dele é muito boa. Ó. Bem longo. Tecido maravilhoso. Ele é um crepe de seda. E o tamanho também. Ó. Ele vai vestir um 46. E é forrado também. Ó. Tem forro. Eu gosto porque o forro deles é longo. Não é aquele forro curtinho. E não é aquele forro fino demais. É um forro até bom. Alcinha regulável. Inclusive, esse aqui eu vou ligar pra uma cliente. Que eu tenho certeza que ela vai querer. Gente, a cliente que acabou de sair daqui. Ela já veio cá umas três vezes. Aí ela comprou outras peças. E ficou namorando a camisa na cor... Telia. Cravela. Acho que é cravela. Inclusive, gente. Aquela... O VM que eu fiz aqui. No meio da loja. Vocês lembram que eu mostrei no vídeo anterior? Que eu coloquei o caramelo com branco? Bem a camisa que ela acabou de levar. Aí ela pegou a outra que tava aqui do lado da verde também. Gente, que vestida chique. Eu amei. Perfeito. Eu vou pegar a grada dele da próxima vez. Porque vai começar a temporada de praia. E isso aqui é muito bom. Ó. Que estampa bonitinha. Lindíssimo. E por falar que é tão bonito. Eu acho que eu vou passar ele e colocar na vitrine. Porque a vitrine tá de azul. Por que não colocar esse aqui, né? Chama atenção. Gente, uma coisa bem interessante também de vocês que vocês veem. É educar o cliente... Até pra ser vestido. Não, educar. Não é hora de falar. Ensinar o cliente a combinar as cores. E tipo assim. Fazer com que ele entenda também. Talvez o que ele tem no guarda-roupa. Dá pra ele aproveitar com a peça que ela tá levando. Ela falou assim. Eu comprei uma calça preta de você. Essa camisa vai combinar? Perfeitamente. Que é o caramelo e o preto. Fica muito bonito. Aí ela falou. E a verde? Melhor ainda. O preto combina com quase tudo. Ela falou assim. Ah, eu tenho a calça e tenho a bermuda. Então, eu posso combinar com uma. E a outra eu combino com a outra. Então, tipo assim. Em vez dela levar a peça de cima e de baixo. Ela levou duas peças de cima. Porque ela já tem no guarda-roupa dela. Então, fica mais fácil pra fazer a combinação. Então, tipo assim. Não é só vender. É entender também que ele pode fazer um guarda-roupa mais versátil. Aproveitar melhor as peças. Bem interessante. Gente, olha isso. Tá foda do mesmo jeito. É, do mesmo jeito. Tá foda. Só muda a cor e a estampa. O modelo é o mesmo. Tem a dança em atrás. E esse aqui também é no GG. Você vai vestir também o mesmo tamanho. Ó. Todos eles são longos. Bem longos. Perfeito. Eu amei. Fica muito bonito. Gente. Todos os vestidos custam 295 reais. Tá? Tanto um quanto o outro. São os mesmos preços. E vende tudo aqui na loja. Graças a Deus. Agora eu vou ter que etiquetar ele. Mas primeiro eu acho que eu vou passar. Pra depois. Vou botar um pouquinho que eu tô caçando mesmo hoje. E eu vou. Vamos aí, sei lá, aqui. Caçar um jeito. E vou atrás da extensão. Chegou o cliente, gente. Vou ter que parar aqui de novo. Hoje tá muito bom. Graças a Deus. Porque toda hora chegou uma pessoa. Deixa eu parar aqui. Depois eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei. Parei pra atender aquela hora. Chegou outro cliente. Tomei parar de novo. Meu Deus do céu. Hoje eu não trabalho não. Agora eu vou começar a passar as peças. A cliente dessa vez levou calça. Deixa eu ver se ela deixou a outra aqui. Ela deixou bem o cabide aqui no laborator. Ela tá aí pra mim. Não, acho que a outra ela lá. Ela guardou. Ela deixou só o cabide ali. A outra eu acho que ela colocou na... Colocou até no lugar errado. Gente, eu sou tão perfeccionista. Só deu. Eu sei que tá fora do lugar. Eu acho que pra mim contratar uma pessoa pra ficar comigo aqui. Meu Deus do céu. Tô muito decente. Só eu não tenho vergonha de falar, não. Eu sou muito perfeccionista. Eu não gosto de nada fora do lugar. Eu vi que ela colocou a calça que tava lá na frente e ela colocou pra trás. Ela levou uma calça, gente. Eu vou pegar o modelo aqui pra vocês verem. Pera aí. Tá bem bagunçadinha? Essas aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Ó. Desse modelo aqui, ó. Aqui na loja ela tá... Nossa, essa aqui tá sem o preço. Ela custa R$260,00, gente. R$259,90 à vista. No cartão ela sai a R$270,00. Desse modelo aqui. Aí ela tem esse... Aí ela tem esse... Eu vou ver, pera aí. Eu vou ver. A gente... Eu ia trazer uma bermuda que ela tá falando. É de uma social, gente. Que tá saindo agora. Que ela é mais compridinha. A cliente, uma cliente já tinha pedido dela. Que a cliente veste GG. E essa outra cliente que hoje chegou aqui, que quer, ela veste M. Aí eu vou ter que pegar uma grade dessa bermuda. Aí eu vou ver a cor que mais vai ter saído aqui na loja. Porque não dá pra pegar várias grades, né? Porque não é tão baratinha. Então eu tenho que escolher. Eu vou ter que tirar uma grade de calça. Pegar só duas grades de calça. E pegar essa bermuda. Vou ter que fazer dessa forma. Por enquanto. Porque eu tenho que pegar umas camisas também. Aí eu vou ter que refazer meu... Refazer meu... Meu pedido todinho de novo. Tudo bem que não acabou de fechar, né? Porque senão não dá tempo mais. Porque eu preciso da saia, da bermuda e da calça. E das blusas. Isso de acho. Mas tá bom. Graças a Deus as vendas são super bem. Ainda bem agora. Só agora cedo já saiu. Veio duas clientes. Já saiu três peças. Graças a Deus. Então são muito bons. Eu vou aproveitar pra rever esse pedido. Apesar que eu tenho que passar essa roupa aqui ainda, né? Aí agora eu não sei. Se eu paro pra ver o pedido. Ou se eu paro pra poder... Passar. Não, vou deixar a roupa pra passar depois. Deixa eu ver logo esse pedido aqui. Porque eu preciso agilizar esse aqui mais rápido possível. Mas depois eu volto com vocês. Oi, meninas. Voltei. Meninas. Comecei a passar roupa. Nessa hora a maquiagem já foi passa pro cu. Aliás, eu nem fiz maquiagem. Eu só passei um batom. Até o batom já saiu. Gente, vou falar pra vocês. Mas hoje, graças a Deus, as vendas estão ótimas. A moça comprou a blusa cedo. Voltou de novo. Levou mais dois vestidos. Levou um branco e um rosa. Eu usei a lista de transmissão pra avisar que tinha chegado novidade. Quando ela, acho que vem cedo. É, eu tava desempacotando ainda. Ela tinha terminado. Só que ela não levou desse nada. Ela levou do outro dos vestidos que já tinha. É um rosinha e um branquinho no lese. E fez encomenda de mais uma peça também. Eu já fiz o pedido. Acabei de fechar um pedido bom. Graças a Deus. Eu nem conferi quantas peças. Mas eu peguei duas grades de calça. Uma grade de blusa. Uma grade não. Porque eu trouxe ela no G, né? Só que eu ia pegar a média. Mas eu vi que a média vai ser pouca coisa menor do que o G. Então eu peguei somente no P. Porque a G veste a média tranquilamente. Quem veste média, veste o G tranquilamente. Aí eu peguei só na P. E depois eu vou fazer as contas. De quantas peças que eu peguei. Mas graças a Deus. As vendas são bem melhores. Nesse começo de mês. Graças a Deus. Coloquei uma meta pra bater. Por sinal, bem audaciosa. Se Deus quiser, eu quero bater essa meta. Tô galejando. Tô passando os vestidos ali. Eu liguei a passadeira. E comecei a passar os vestidos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meninas. Eu tô passando os vestidos ali, ó. Eu peguei o branco. A cliente experimentou. Mas só que ficou grande. Ela veste PP. E que eu falei pra vocês, ó. Tem umas clientes que tá chegando agora. Que veste numeração pequena. Aí ela levou um branco curto. Quer ver? Desse modelinho aqui, ó. Deixa eu passar na frente. Deixa eu passar a cadeira aqui. Passadeira, olha a cadeira. Desse daqui, ó. A cliente levou o rosa. E um branco no lese. Aí tem que passar esses aqui ainda. Ai, tristeza. Vou até pendurar eles no cabide. Gente, olha o tanto de vestido que eu passei. Nossa. Eu passei um. São sete vestidos. Agora que eu passei um. Ainda bem que hoje eu não vou pra casa mesmo. Porque eu falei pro eterno que hoje eu chego a mercadoria e vou ficar quieta aqui. É muito cansativo. Mas no final dá tudo certo e vale a pena. Falar, nisso eu ia trocar ali a vitrine. Até agora nem troquei ainda. Mas depois eu troco e vou mostrar pra vocês. Música 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 Meninas, eu tava aqui passando as peças. Aí eu parei pra fotografar. Gente, até agora eu passei dois vestidos. Parei pra atender. Hoje, graças a Deus, o movimento tá muito bom. Gente, vocês ouviram que agora começou a cair água. Do nada. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha a chuva. Não, o sol tava super quente. Do nada. Nossa, na forma o vatorzão também. A água caiu. Muita chuva. Eu não vou embora hoje mesmo, tô nem preocupada. Pode chover à vontade. Vou ficar aqui na loja pra organizar algumas coisas. Mas eu fiquei de cara. O sol tava super quente. Do nada a água caiu. Que bom que dá uma refrescada, gente. Porque tá um calor. Nossa. Até as plantas agradecem. Lavei o vidro da porta hoje, tá tudo lindo. Muito bom. Nossa. Ficou até fresquinho. Eu vou acabar de organizar. Gente, me conta aqui. Vocês estão gostando desse tipo de vlog? Comenta aqui pra mim, porque aí eu continuo fazendo pra vocês. Acompanhar o meu dia a dia. Como é que é a rotina aqui da loja. Gente, aqui a gente começa a trabalhar cedo. E até de tarde não terminou. Não tem cabide aqui, ó. A cliente comprou a peça. Hoje saiu bastante peça, gente. Graças a Deus. Saiu bastante. A cliente que comprou a blusa voltou, comprou o vestido. Aí outra entrou. Ah, sabe essa saia de cor aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou ter que fazer a reposição dela. A cliente levou uma dessa daqui, ó. Dessa. Ficou só. Levou a M. Ficou a G. E tem mais pedido ainda. E eu não consigo. Eu peguei as outras agora. Mas não foi de couro. Mas tá bom. Eu vou acabar. Eu tirei da tomada pra colocar água. Gente, eu não arrisco colocar água com o ligado da tomada. Porque esse reservatório aqui, ó. Embaixo dele, quando você suspende ele, tem água. Então pode ser que arrisque levar um choque. Não sei, né? Mas eu não vou arriscar também. Aí eu tirei da tomada ali e abasteci ele de água. Eu achei engraçado. Você ergue ele. Porque na tampinha lá embaixo. Na hora eu vou mostrar pra vocês. Quando você distorce ela, ela tipo tem uma pressãozinha. Quando você põe, a água desce pra baixo. Que é pra subir pela mangueira. Bem engraçado. Não sabia também, não. Gente, as biju... Acabou com a estuda, ó. Os colarzinhos. Fui até bom, gente. Sabe o que eu percebi? As pessoas preferem correntinha mais fininha, mais delicadinha do que essas grossas. Essas aqui saiu super bem também. Agora, porra, eu vou ter que trazer. Os brincos. Esses aqui, ó. Ficou só esse aqui. Quanto mais menorzinhos, as meninas acham mais bonito. Essas aqui eu comprei mais porque eu achei interessante. O maior ficou. Os cintos saiu super bem também. Ah, gente. Os cintos também, elas preferem os mais finos. Eu vou trazer mais eles. Os pretinhos saiu todos. Os correntinhas, o braço, saiu tudo. Mas tá bom. Deixa eu ir lá trabalhar porque essa hora passa. Oi, gente. Voltei. Meninas, pausa agora pra tomar um café. Peguei um café aqui na casa do meu pai. E vou comer um pedaço de rosca. Gente, essa rosca, quem faz é meu esposo, tá? Eu ensinei ele a fazer. Eu também faço, mas eu não tenho quase tempo. Então, eu ensinei pra ele, pra ele mesmo fazer também. Ó, vou mostrar pra vocês. Essa daqui, gente, tem dois dias, tá? Essa daqui não foi feita hoje, não. Mas mesmo assim, ela é super macia. Ó. Ela se desfiapa todinha. Só pra vocês terem uma noção. A professora ensinou que a massa boa, ela tem que... Gente, não é pra mim não, tá? Total calça. Ó. Vamos abrir pra vocês verem. Ó. Pensa numa massa ótima dessa rosca. Eu acho que tem até receita dela aí no canal, tá? Super fofinha. Isso é porque tem dois dias que foi feita, tá? Não foi feita hoje, não. Foi ontem? Mostra de ontem. Mostra de ontem, gente. Por isso que eu falo. Eu falo pra minha terra, não passa recheio. Porque ela pode conservar até quatro dias, tá? Fora da geladeira. Não coloco na geladeira, não. Ó. E, tipo assim, quando você faz ela em casa, você controla a quantidade de fermento que você vai colocar, entendeu? Pra não dar queimação. Eu não sou muito fã de comer rosca por conta da queimação. Mas essas aqui, não dá queimação, tá? Super fácil. Simples de fazer. E se você não passar recheio, ela demora mais tempo pra estragar, tá? Quatro, cinco dias, aguenta tranquilo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto